A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 1 a 18 No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade, ele que vindo ao mundo ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu e os seus não a acolheram Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que a recebe do Pai como filho de gênito Cheio de graça e de verdade Dele João dá testemunho clamando Este é aquele de quem eu disse O que vem depois de mim passou a minha frente Porque ele existia antes de mim E sua plenitude todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus Que está na intimidade do Pai Ele nos deu a conhecer Caríssimo irmão, caríssima irmã Que beleza chegar a estas últimas horas do ano de 2014 Com essa proclamação solene da verdade Da encarnação do verbo O verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós A palavra de Deus Não nos deixou Abandonados neste mundo A palavra de Deus veio até nós Assumiu a nossa carne Deus tornou-se igual a nós em tudo Menos no pecado E ao participar de nossa vida Deu um sentido novo A nossa existência Deu um sentido novo A todos os acontecimentos da vida Do mundo inteiro O mundo não é mais o mesmo Porque o verbo de Deus feito carne O transformou radicalmente Não dá para separar mais Não dá para separar mais A humanidade Da presença de Deus É claro Que Deus É o criador do mundo Mas Deus nos amou tanto Que chegou a este ponto De enviar o seu filho Para participar Da nossa própria vida Nós queremos dar graças a Deus No dia de hoje E eu quero aproveitar Para que esta palavra Chega todos os dias Ao nosso coração E a palavra de vida eterna Que esta palavra Continue no ano Que está para começar Como a força principal Para sustentar Nossos pensamentos Nossos passos Nossos gestos Para iluminar A nossa existência Feliz ano novo Para todos Com a força Da palavra de Deus Que é palavra de vida eterna